Marvel Rivals é o novo jogo de serviço que tá chegando aí também, né? E ele vai nessa mesma onda aí de jogos como o serviço de heróis, né? Que a gente já tá meio que saturado. Só que o jogo tá fazendo um certo sucesso no seu beta. Em contrapartida com o Conkrod. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Por que que esse jogo tá fazendo sucesso? Por que que ele pode dar certo? Mesmo sendo um gênero saturado, ele tem chances de dar bom. Vamos comentar sobre isso, né? Vocês tão vendo que a gente tá num lugar diferente aqui? É porque a gente tá em João Pessoa. Tá rolando aí o Imagine Land, né? Então, se você é de João Pessoa, se você vai no evento, a gente vai estar lá todos os dias, tá? Então, eu vou estar por lá. Então, por isso que a gente tá num cenário um tanto diferenciado aqui. Vamos falar do Conkrod, né? E do Marvel Rivals, porque ele tá fazendo um sucesso muito bom. Tá com excelentes números. E a gente vai entender um pouquinho o que que tá rolando com esses dois jogos. Então, deixa o like, se inscreve aí no canal e vambora pro vídeo. Então, vamos lá. O Marvel Rivals, né? Ele tá com o beta fechado agora. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar e testar, né? Porque se eu tô viajando... Cara, o Wi-Fi que eu tô é o péssimo. Enfim. E, entretanto, né? O jogo, cara, ele bateu o pico aí de 52 mil jogadores. Tá? No período de 24 horas. Agora, né? O último. Ele bateu 32 mil jogadores. Então, ele tá com esses números, né? 32 mil jogadores. 52 mil jogadores no pico. Em contrapartida, né? A gente teve o Conkrod com 2 mil... Ih, deixa eu até conferir aqui. 2 mil e 388 jogadores, né? Ou seja, o jogo foi aí, né? 20 poucas vezes a mais do que o Conkrod em questão de players. Em questão de jogadores, né? Excelentes números. E a gente precisa considerar algumas coisas até sobre esses números. O primeiro é que esse jogo, ele tá num beta fechado. Então, você tem que entrar no site. Eu não sei como é que tá. Se estão aceitando fácil. Até onde eu vi, tem gente que não conseguiu participar. Então, você entra lá no site. Você pede pra participar do beta fechado. E aí, o Marvel Rivals vai aceitar ou não. Você, né? Ou a empresa vai aceitar ou não. E aí, você vai poder participar do beta. Já o Conkrod não. Ele pegou esses 2 mil jogadores. E estava aberto. Você entrava na Steam, clicava. Você já tava liberado pra jogar o jogo. Então, a gente tem uma barreira ainda pra jogar o Marvel. Que é um período de beta fechado. Não tá aberto ao público. Se aqui tivesse aberto ao público, ele teria números muito mais altos ainda. De pessoas testando o game. Mas, o que é o Marvel Rivals? O Marvel Rivals é basicamente a mesma coisa. É um jogo de heróis. Só que ele é terceira pessoa. E, entretanto, ele é da Marvel. E tem os personagens heróis da Marvel. Isso já é uma coisa que ajuda o game. É um diferencial pro jogo. Porque o Conkrod, ele tem os personagens. Que a galera não gostou muito dos personagens. Enfim. É um desafio maior pro Conkrod. Porque, por mais que tenha vários personagens lá. Eles tem que construir aqueles personagens. Tipo, o Overwatch fez. É difícil você criar personagens muito carismáticos. E você tem ainda que pegar a base que você tem de fãs. E fazer a galera comprar ideia desses personagens. Já no Marvel Rivals, ele já não tem tanto esse empecilho. Porque, pô. Homem-Aranha. Todo mundo conhece Homem-Aranha. Todo mundo já sabe o que é Homem-Aranha. Todo mundo quer jogar com Homem-Aranha. Você não tem um empecilho de criar novos heróis. Né? De tentar emplacar uma história. Não. Eles já estão ali pra galera. Então, é um ponto muito positivo. Isso daí já pro Marvel Rivals, né? Ele sai um pouco desse diferencial do Overwatch em primeira pessoa. Ele vai pra terceira pessoa. Ele tem cenários destrutivos. Que eu não sei até quanto destrutivo é. Então. E o Marvel Rivals é gratuito, né? Vale lembrar disso. Então. O Marvel Rivals, ele consegue responder algumas perguntas que eu falei do Conkrod, né? Porque o Conkrod, se você perguntar. Qual é o seu diferencial? Por que as pessoas comprariam o Conkrod? Por que as pessoas jogaram o Conkrod? Ele não tem exatamente uma resposta. Por que as pessoas parariam de jogar um Overwatch, um Valorant, pra jogar o Conkrod? Não tem muito essa resposta. O Marvel Rivals já consegue. Por que você vai parar de jogar um Overwatch, pra jogar um Marvel Rivals? Porque eu gosto do Superdor, eu gosto do Homem-Aranha. Eu quero jogar com o Doutor Estranho. Eu quero jogar com o Hulk. Você já tem uma resposta do pessoal pra tentar embarcar e jogar o Marvel Rivals, né? Então, ele já tem um pequeno diferencial de jogos como serviço. Isso quer dizer que o Marvel Rivals já deu certo, já é um sucesso? Não. Porque existem coisas. A primeira que o jogo ainda não lançou, ele só vai lançar acho que em 2005. O segundo ponto é que os jogos como serviço, ele tem meio que um filtro ainda. Então, assim, são dois grandes filtros que eu brinco, né? De jogos como serviço. O primeiro é lançar e dar certo. Que é difícil pra muitos. A gente tá vendo um Conkrod aí passando mal. O segundo é você manter atualizações. A gente teve o Multiversos, que Deus fez sucesso a primeira vez. Porque não conseguiu manter atualizações o suficiente. Lançou de novo o Multiversos. E se você for ver os números do Multiversos, já caiu muito. Muito flopado já o game. Então, assim, a questão é. Vai conseguir manter atualizações? Porque esse é um outro problema de jogos como serviço. O Multiversos, assim como o Marvel Rivals, eles têm formas legais, assim, de conseguir manter atualizações. Principalmente o Marvel Rivals. A Marvel tem muito personagem. Muito. Tem personagem que, tipo, acho que o Thor não tá aqui. São personagens que a gente sabe que eventualmente vão aparecer. Eventualmente vão vir. Então, o Marvel Rivals, ele tem a gama infinita de heróis, basicamente. E não só de heróis. Eles podem, se eles quiserem, criar versões. Porque heróis têm muitas versões, né? Então, podem criar herói de uma versão de uma época, que tinha poderes diferentes, e agora uma outra versão. Isso, ao mesmo tempo, pra skins também vale, né? Pô, heróis têm um milhão de roupas. Então, você tem muitas skins pra esses personagens. Então, tem muita opção que dá pra explorar aqui no game. Ainda mais ele sendo gratuito, né? Provavelmente vão ser vendidos skins aqui. Espero que não tenha passa de batalha. Vendo só skins. Mas, enfim. Então, assim, o Marvel Rivals, ele tem muito mais chance de dar melhor que o Concord. E aí, a gente vê as decisões do Concord como são muito estranhas, né? Ele não tem nenhum diferencial pra apresentar. E ele tem coragem de cobrar 200 reais. É algo que eu acho muito bizarro. É olhar isso aqui, é muito bizarro. Então, vamos começar o futuro, né? Eu tenho pra mim de que o Concord vai adiar. Eu acho que eles vão adiar o Concord. E vão arrumar desculpas que vamos melhorar e mudar algumas coisas. O Concord vai voltar a ser gratuito, né? Depois de adiar com o Mod Store, talvez. Com algum diferencial novo. Eu acho que isso que vai acontecer. Porque, cara, o Concord não tem condição de lançar. Não tem. Ele não... Se ele lançar, mano, eu vou fazer questão de jogar o game. Só pra gente ver o tempo que vai ser pra achar a partida. Porque se você tem 2 mil pessoas jogando na Steam, a versão gratuita. A versão paga. Que teve 200 pessoas ali de pré-venda. Vamos supor que aumente um pouquinho mais. É muito pouca gente, cara. Pode ter até partida nos primeiros dias. Uma semana depois, o jogo não vai ter como achar a partida. Então, a Sony precisa traçar uma estratégia pro jogo. Já que desenvolveu o negócio que não era pra mim ter nascido. Já que fez o jogo. Tenta dar um... Fazer alguma coisa digna pra ele. Adia esse negócio. Adia o Concord. Espera um tempo. Muda algumas coisas que tem que mudar. Coloca o modo história, sei lá. Que as histórias iam sair semanal. Junta tudo agora. No lançamento. Se ele lança de graça. De graça. Que eu acho que é a única solução pra esse jogo. Porque... É complicado, cara. É uma situação bizarra. Então, a gente vê o Marvel Rivals sendo um verdadeiro sucesso. Dentro de um beta fechado. Esse é o jogo do mesmo nicho ali do Concord, né? Porque ele consegue ter um diferencial. Que são os heróis da Marvel. Porque é um gênero muito difícil de você competir hoje em dia. Então, você só consegue competir quando você tem algo que... Já tem um nicho específico, né? Que é o caso de heróis. Então, o Concord, o Marvel Rivals, ele consegue até competir. Agora, se ele vai conseguir se manter, já é uma outra questão que a gente vai descobrir no futuro quando o jogo sair. Mas, por enquanto, é isso, né, meu povo? Vamos ver o que vai rolar no futuro. Mas eu acho que o Concord vai ter que... Tem que adiar, mano. Tem que adiar. Não tem condição desse jogo sair. É isso. Espero que você gostasse desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.